O Roblox simplesmente lançou um novo mapa onde você pode sim ganhar muito, mas muito Robux se você for esperto. Calma, vou explicar melhor pra vocês como fazer isso, beleza? Oi, que é o seu de boi, é o Star Wars Destroy, mano. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, uma nova coisa que o Roblox acabou criando, que sim, pode fazer você ganhar muito, mas muito Robux e também você ter, finalmente, sua loja dentro do Roblox. Sabe o catálogo Avatar Creator? Tipo isso, só que só pra você e feito pra você, cara. Mano, isso aqui é uma notícia muito boa, tá, velho? Eu vou explicar melhor como funciona tudo isso daí, como tá utilizando, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypear, cliquei nele aí, que vai tá me ajudando demais, beleza? Pra você que não sabe o que que tá acontecendo, o que que o Roblox fez que agora vai multiplicar meus Robux e vai tá me ajudando demais, cara, você que sempre sonhou em ter sua própria loja dentro do Roblox, agora é possível. Olha só, o que que o RTC em português acaba falando. O Roblox lançou mais uma template de jogo no estúdio, chamado de UGC Home Store. Ele conta com algum sistema de referentes a lojas de UGC, como manequins. Um sistema de carrinho e um mini catálogo. Todos facilmente editáveis para os novos developers, né? E tá aí, essa aqui é a nova baseplate, tá? Mano, como que a gente acessa essa baseplate? Você deve tá se perguntando agora, como ele mesmo falou, no próprio Roblox Studio, tá? É uma template que acabaram de lançar. E é claro, né, velho? Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês e mostrar, né, como a gente pode tá abrindo esse novo modelo aí, tá? Bom, vocês podem tá vendo minha tela aí, cara. Eu já tô aqui dentro do Roblox Studio. Você vai aparecer na tela início, você vai clicar aqui em modelos, tá, mano? Aqui, ó, exatamente onde é que eu tô. E a gente tem o do Super Mario, se você quiser fazer. Laser Tag, um jogo de FPS. Jogo de corrida, cara. Mais um jogo de FPS, velho. E aqui, nós temos um novo modelo, que é o GC Home Store, tá, galera? Aqui, ó, vamos tá dando uma clicada nele. E vamos habilitar isso aqui. Vamos abrir isso aqui pra gente ver como é que é isso aqui, tá? Temos o manequim aqui na frente, ó. A gente já pode até fuçar aqui nos negócios, né? Deixa eu fechar essa parte aqui, cara. Olha só que legal, né, mano? Aqui, ó, o placeholder, né, cara? Bem, mas bem bacana mesmo, tá, velho? Já temos até o manequim aqui. Temos a construção do shopping, né? Se você quiser pegar alguma coisa aí, né? Utilizar em algum mapa, tipo esse vaso, não sei, enfim, né? Alguma coisinha do tipo. Tá bem leve, tá bem de boa. Acho que qualquer pessoa aqui consegue, basicamente, fazer o que quiser. E a gente tem o Starter Gui dele, tá, galera? Clicando aqui, a gente tem o Shopping Gui, tá? Bom, vamos dar play aqui, só pra gente ver como é que é isso aqui, tá? Clicando em play... Olha, temos até música de fundo. O que que é isso, cara? O negócio tá ficando bom demais e eu não tô sabendo. Cara, só isso aqui você já vai lucrar demais, tá? Porque o que que você já pode fazer, cara? Muito simples. Vou mostrar pra vocês um jogo que a gente já pode fazer aqui e criar e você lucrar demais, tá, mano? Muito simples. Vem aqui em arquivo, tá, velho? Clica aqui do lado. Publicar na Roblox como, tá, velho? Vou criar um novo jogo na minha própria conta mesmo. E vou colocar jogos de item grátis, mano. Por exemplo, isso daqui, cara. Mas a gente sabe que isso aqui atrai mais atenção. Free item, itens game, cara. Olha só. Enfim, pode deixar qualquer coisa aqui. Marca no console aí. Criação aqui pode deixar desativado. Isso aqui também. E pronto, cara. Mano, fazendo isso daí, cara. O que que vocês vão precisar fazer? Imagina que vocês criaram um jogo aí. Cara, vocês tem que vir em configurações do jogo, tá? Vem aqui. Se eu não me engano é permissões... Não, acho que é segurança, se eu não me engano, tá? Vocês tem que permitir vendas de terceiro, tá, galera? Por quê? Porque senão o catálogo, acredito eu, que não vai tá funcionando, tá? Quando você comprar algum item pago aqui, beleza? Cara, olha só que da hora. Você tem um catálogo pra você. Você tem ideia, mano? Que primeiro aparece aqui basicamente os itens de graça, velho? E você pode literalmente utilizar isso daí pra tá divulgando seu jogo, cara. E esse catálogo você pode pegar e implementar em algum jogo seu. É só pegar, acho que, se eu não me engano, o Starter Gear. Deve ter algum script ali, não sei. Enfim, você pega lá e pronto. E funciona, Mistrói? Sim, funciona, tá? Basicamente, se você habilitou o que eu falei pra você habilitar, vai estar funcionando. Aí é óbvio, tá, galera? Você pode fazer seus itens aparecer aqui primeiro, se você manjar de script. Se não, você pode vir aqui, sei lá, mano. Vamos pesquisar Minecraft aqui, por exemplo, cara. Será que aparece algum item de Minecraft? Bom, eu acho que não vai aparecer, né, velho? Talvez porque detague a palavra. Mas só Mine vai aparecer. Se eu não me engano, só tá aparecendo os itens do Roblox aqui, tá, galera? Eu não sei agora. Eu acho que só tá aparecendo os itens do Roblox mesmo, tá? Aí eu acho que você tem que mexer em algum script do tipo, cara. Pra, basicamente, você ir lá e, basicamente, né, fazer aparecer os seus itens. No caso aqui, Starter Gear, talvez. Vamos dar uma olhada aqui, mano. É, mano, aí você vai mexendo, cara. Enfim, eu não sei, tá, galera? Como que a gente pode configurar isso aqui, tá, velho? Tipo, pra aparecer os seus próprios GC, tá, velho? Talvez aqui em Checkout. Não, mano. Utilidade. Vamos ver aqui, velho. Cara, eu não sei, tá, galera? Eu realmente não sei onde vai aqui. Eu só sei que no Mannequins aqui, você pode mudar os seus itens aí, tá, velho? Aqui, ó. Basicamente, tem bastante script aí. Mano, bem bacana mesmo, cara. Isso aqui é uma coisa que vai ajudar demais a galera, tá? Até porque já tá até pronto isso aqui, tá, galera? Ó, tem muita coisa aqui que vocês podem mudar, ó. Aqui, ó. Configurações, né, mano? Olha lá, ó. Aqui, galera, olha só. Por exemplo, Default Creator Name. Tá Roblox, né? Vamos colocar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar quem que é o GC aqui, velho. O CaioAlbarneBR, velho. Eu não sei se o nome dele é desse jeito que escreve. Mas vamos escrever assim. Vamos ver se vai funcionar isso aqui, cara. Eu acho que é ali que muda. Deixa eu ver. Ó, olha só. E já mudou justamente pro catálogo dele, tá, galera? Então, pra vocês verem, tá, mano? Pra você mudar e colocar o seu catálogo, você vai vir aqui, ó. Replicated Storage, Configurações. E aqui, você vai colocar seu nome. Cara, deixa eu ver se é possível fazer um negócio aqui, galera. Eu quero ver, mano. Eu não sei mexer em script, tá, galera? Mas eu quero fazer um teste aqui, tá? Ih, já deu ruim. Não, pera. Aqui, uma vírgula. Pronto. Vamos ver se assim funciona, cara. Eu coloquei tanto pra aparecer o do Caio, quanto do Roblox e quanto o meu. Será que funciona, cara? Eu acho que não, hein, galera? Vamos colocar aqui, sei lá, velho. Em price menor aqui. É, eu acho que não vai funcionar, hein, velho. É, realmente, eu acho que aqui só vai ter realmente os itens dele. Eu não sei como é que vai fazer pra aparecer as outras coisas, galera. Mas, tá aí. Você pode vir aqui, colocar apenas seu nome, né? Por exemplo, aqui, ó. O meu é Misteroy, né? Deixa eu apagar tudo isso daqui que vocês estão vendo, né, velho? Aqui, ó. Apagar tudo isso aqui. Vem aqui, ó. Misteroy, mano. Vamos ver. Vai aparecer meus GC? Provavelmente sim. Clicou aqui. Tá lá. Já apareceu todos os meus GC. E até roupa 2D, tá, galera? Então, você vai poder ver aí, basicamente, tudo isso aí. E editar também o manequim, como você bem entender, né? Por exemplo, você pegar vários manequins desses aqui. E fazer, por exemplo, um jogo de roupa de anime. Não precisa, necessariamente, ser sua. Mas, você pode também fazer isso daí, que é sucesso, tá? Aí, você vai mexendo e vai descobrindo mais coisas, né, velho? Por exemplo, aqui, ó. Você pode colocar mais itens por página. Você pode fazer aparecer Limited. Cara, tem muita coisa bem, mas bem bacana mesmo, tá? E lembrando, galera. Usem a sua criatividade, tá? Como eu falei, cara. Você tá com o sistema pronto. Você tem itens de anime no Roblox. Você pode, literalmente, pegar e criar um jogo de roupa de anime. Você pode pegar e criar um jogo de Minecraft. Cara, olha só. Eu tô dando ouro pra vocês, tá, galera? Literalmente, o ouro, cara. Agora, é só vocês aprenderem ali, mais ou menos, mexer. E conseguir fazer o seu próprio jogo. Você pode deixar aquele negocinho lá de UGC, justamente, para os seus. E vender o dos outros dentro do jogo, né? Mas, é claro, galera. Tem que ver se a galera também vai deixar, né? Não sei o que das contas. Eu acho que deixaria, né? Porque eles também ganham em cima disso. Mas, vamos ver. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser isso daí, tá? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui. Beleza, cara? Sim, dá pra ganhar muito Robux com isso aqui, se você for bem inteligente. Mano, usa aí. Usa a sabedoria, que provavelmente você vai lucrar bastante Robux, tá? Igual eu falei também. Dá pra você criar um jogo de item grátis, né? Colocar vários manequins com item grátis. Só pra galera, né? Entrar e ficar lá. Enfim, né, velho? Você pode também colocar itens de evento, né, cara? Olha só. Que bacana aí, velho. É isso daí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!